E faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer dez pontos pra cá também. Meus amores, vocês já conhecem a Tricolândia? A loja parceira aqui do canal. Lá você encontra materiais em geral para artesanato. E com o meu cupom MARIGRÁTIS, você ganha frete grátis nas compras acima de 150 reais. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Vem Crochetar. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma base simples pra tapetes retangulares, né? Essa base de crochê tá muito fácil de fazer. E eu espero que vocês gostem da nossa aulinha. E se você gostar, já deixa o joinha. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo. Pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho. Pessoal, a nossa base, ela ficou medindo 40 cm de largura. Por 64 cm de comprimento, mas a minha eu ainda não parei, ó. Ali eu não cortei o fio, porque eu posso estar continuando a minha base. E fazer um tapete grande, posso estar fazendo trilho de mesa com essa base. Vocês podem fazer várias coisas com ela. Por isso, eu não cortei o meu ainda. Porque eu pretendo fazer uma passadeira, tá? Esse tamanho que eu trouxe aqui pra vocês, ele dá pra fazer o tapete menor, tá? Nesse tamanho aqui. Essa quantidade de carreiras que eu fiz. Aí, se eu quiser continuar, né? Pra fazer passadeira, é só eu continuar. Tá bom? Então, meus amores, nós usamos, ó. O barbante Olinda, número 6, da Teixe Piratininga. Essa cor aqui é o azul claro, né, ó. Azul claro. Eu usei uma tesourinha pra cortar os fios, mas na verdade nem cortei, né? Ainda tá aqui, ó, né? Não cortei o fio. E a agulha 3,5. Então, esses são os materiais que a gente vai precisar, né? O barbante fio 6, o meu aqui é o da Teixe. E a agulha 3,5. Vou iniciar aqui, pessoal, fazendo a minha laçadinha pra começar. E agora, eu vou fazer 72 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou seguir e vou fazer 72 correntinhas. Fez aqui o total de 72 correntinhas. Eu vou voltar aqui, ó, na correntinha de número 4 e fazer um ponto alto. Então, uma, duas, três, quatro. Na correntinha de número 4, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, também um ponto alto. E na próxima correntinha, também um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Pulo dois de base e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Pessoal, quatro pontos altos, tá? Aqui também eu tenho quatro, contando com essas correntinhas da virada. Então, já tenho dois grupinhos de quatro. Duas correntinhas, pulo dois de base e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas, pulo dois de base e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vou servir dessa forma, tá? Até o final, ó. Fazendo um bloquinho de quatro pontos até chegar no finalzinho. Vai ficando assim. Estou chegando aqui no final, pessoal, meu último ponto, né? Minha última correntinha aqui, vou fazer o último ponto. E assim, nós ficamos com uma carreira finalizada, desse jeito. Vou fazer uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho e venho aqui, pessoal, olha. No próximo ponto, eu já faço um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. E no próximo ponto, também. Ficando aqui com os meus quatro pontos. Faço duas correntinhas e um ponto alto para cada um dos pontos. Faço duas correntinhas e um ponto alto para cada um dos pontos. Duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazendo aqui, repetindo a carreira ponto alto sobre ponto alto, até fazer aqui o total de cinco bloquinhos. Eu já tenho quatro pronto, vou fazer mais um. Duas correntinhas e mais um bloquinho de ponto sobre ponto. Então, aqui eu repeti os primeiros cinco bloquinhos com quatro pontos altos, tá? Dessa forma. Feito isso, eu faço duas correntinhas e um ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto. Faço de novo duas correntinhas dentro desse espaço aqui, pessoal. Aliás, em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima do ponto alto, mais um ponto alto. Ficando aqui, ó, com quatro pontos desse jeito. Um aqui em cima, dois dentro e um aqui em cima. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base e faço um ponto alto aqui no último ponto do bloquinho. Duas correntinhas e aqui eu vou seguir ponto sobre ponto novamente. Eu vou agora até o final fazendo os bloquinhos de ponto sobre ponto. Do mesmo jeito que a gente começou, né, fazendo aqui os cinco bloquinhos. Agora, eu venho pra cá também fazendo os meus cinco bloquinhos. Duas correntinhas, sempre as duas correntinhas de separação, tá? E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou seguir, pessoal, até chegar aqui nesse último aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no último ponto, pessoal, vamos fazer o último ponto nas correntinhas. E assim ficou também com cinco bloquinhos aqui um em cima do outro, tá? Fica esse no meio, um pontinho de cada lado e fica assim. Agora, vamos fazer duas correntinhas, virar o nosso trabalho. No próximo ponto eu vou repetir o ponto alto, no próximo também. E vamos repetindo esses bloquinhos. Eu vou repetir aqui os quatro primeiros bloquinhos, tá? Fazendo duas correntinhas e quatro pontos. Duas correntinhas e quatro pontos. Que é um ponto alto pra cada ponto. Bem simplesinho, né? Vai ficando assim, ó. Um ponto alto pra cada ponto. Duas correntinhas. E eu vou fazendo aqui até ficar com quatro bloquinhos. Já estou no terceiro. Duas correntinhas. E um ponto alto pra cada ponto. Já fiz aqui, meus amores, ó. Os quatro, tá? Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto. Eu ainda vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Ficando ainda com os cinco, ó. Cinco bloquinhos. Faço duas correntinhas. Nesse ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Aqui dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. E faço um ponto alto em cada um dos pontos. Aí, eu fiz aqui um ponto pra cada ponto. Dentro desse espaço, eu faço ainda dois pontos altos. E aqui em cima desse pontinho, um ponto alto. Então, dessa forma aqui, eu fiquei com dez pontos altos aqui, ó. E cinco bloquinhos pra cá. Aí, eu faço duas correntinhas e faço os cinco bloquinhos de cá. E faço os cinco bloquinhos de cá. Sempre separando por duas correntinhas e trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Faço duas correntinhas. Já cheguei no último bloquinho. Aqui no último, eu sigo ainda fazendo ponto sobre ponto. No último ponto aqui, que é o ponto das correntinhas, eu também faço um ponto alto. E ficou assim, ó. Cinco bloquinhos de cá, dez pontos e cinco bloquinhos de cá. Faço duas correntinhas e viro o meu trabalho. Um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto no próximo ponto. Repetindo aqui os pontos, certo? Sempre a gente repete os pontos. Faço duas correntinhas, no próximo ponto também é a mesma coisa. Aqui eu vou seguir e vou repetir os quatro, tá? Quando eu chegar nesse último aqui dos quatro, ó. Um, dois, três e quatro. Aí, eu volto pra gente fazer esse pedaço junto. Fiz aqui os quatro bloquinhos. Eu faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas novamente. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo não, né, pessoal? Eu pulo dois e faço aqui, ó, tá? Então, fiz um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois e faço um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir esses dez pontos que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Fiz aqui um ponto alto pra cada ponto. Dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. E aqui em cima desse ponto, mais um ponto alto. Ficando com um total de dezesseis pontos altos aqui, ó. Dezesseis pontos. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base no próximo ponto, ponto alto, tá? Pulando dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto aqui, um ponto alto. E agora, eu vou seguir de novo ponto sobre ponto. Duas correntinhas. Ponto sobre ponto. Já estamos na quarta carreira, né, pessoal? Estamos trabalhando a quarta carreira, tá? Às vezes eu esqueço de ir falando as carreiras, mas é bom pra gente não se perder, né? Vou tentar sempre lembrar qual a carreira que a gente está. E se você, pessoal, ainda não é inscrito aqui no canal, se você tá fazendo o tapete, não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Dá uma verificadinha aí, vê se você já tá inscrito. Se não tiver, se inscreva. Ativa o sininho das notificações pra vocês não perder os próximos conteúdos, tá? E aqui, ó, meus amores, no último ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Ficando assim. Feito isso, eu faço duas correntinhas, viro o meu trabalho, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, também, um ponto alto. Duas correntinhas. E, novamente, eu vou seguir aqui fazendo bloquinhos até fazer o último aqui, ó, quatro bloquinhos aqui, ó. Tá? Essas quatro repetições aqui, vamos fazer igualzinho. Então, fiz duas correntinhas, vou repetir aqui esses quatro bloquinhos de repetições. Fiz aqui os quatro blocos, desse jeito, depois de fazer os quatro, eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou fazer aqui um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. Venho aqui nesse próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir, meus amores, até ficar com dez pontos altos, tá? Vou seguindo aqui até completar dez pontos. Tenho três, seis, sete, oito... Nove e dez. Fiz aqui, ó, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ficando com dez pontos. Depois de fazer os dez pontos, eu faço duas correntinhas, pulo dois de base e vou fazer novamente dez pontos altos começando aqui, ó. Pulei dois, comecei, e agora eu sigo fazendo até ficar com dez pontos. Já tenho três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui dentro do espaço, eu faço mais dois, que fica oito e nove. E aqui em cima desse ponto, eu faço mais um. E assim, eu também fiquei com dez pontos aqui, ficando assim, ó. Feito isso, meus amores, faço duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo ponto. E vou seguir um ponto alto pra cada ponto de novo, pra gente formar os bloquinhos aqui, tá? Ó, esses mesmos bloquinhos eu vou seguir todos. Começando agora a carreira de número seis, eu faço duas correntinhas, viro meu trabalho, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Faço duas correntinhas, um ponto alto pra cada ponto. Então, aqui, pessoal, eu já fiz três bloquinhos, cada um com quatro pontos. Aí, fiz duas correntinhas, aqui em cima desse primeiro ponto eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois de base, faço um ponto alto aqui. Aqui, aqui dentro desse espaço eu faço mais dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. E sigo novamente até ficar com dez pontos altos. Eu tenho cinco... Seis... Sete... Sete... Trabalhei aqui dez pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui nesse meio e prendo um ponto baixo. Novamente, eu faço quatro correntinhas. Vou pular aqui, ó, um, dois e três. No quarto ponto, eu faço um ponto alto. E vou seguir novamente fazendo um ponto alto pra cada ponto até ficar com dez pontos altos. Até ficar com dez pontos altos. Até aqui, pessoal, eu tenho sete pontos. Dentro desse espaço aqui, eu faço mais dois. Fico com nove e aqui em cima desse primeiro ponto, o ponto de número dez, fazendo dez pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois de base e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. E aqui, de novo, eu vou seguir esses três blocos aqui do mesmo jeito. Fazendo um ponto alto pra cada ponto. E assim, a gente finaliza a carreira de número seis. Desse jeito. Agora, vamos pra carreira de número sete. Duas correntinhas, vira o trabalho. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir aqui até fazer esses três bloquinhos, tá? Vou fazer os três bloquinhos aqui e já volto. Fiz aqui os três bloquinhos. Quatro pontos altos em cada um, separado por duas correntes. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Dentro do espacinho que eu tenho, eu também faço mais dois pontos altos. Já ficando com três. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir novamente, pessoal, até ficar com dez pontos, tá? Eu já tenho cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vai sobrar aqui três pontos altos também. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui nessa correntinha, eu faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui nessa próxima argola, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Por um, dois e três. No quarto ponto, um ponto alto. E sigo novamente aqui ponto sobre ponto, até completar os dez pontos altos que eu preciso. Quatro. No próximo, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E aqui em cima desse último ponto, o ponto de número dez. Ficando assim. Faço duas correntinhas. E vou finalizar aqui a carreira de número sete, fazendo esses três bloquinhos finais aqui. Finalizamos a carreira de número sete, agora vamos para a carreira de número oito. Começando a carreira de número oito, faço duas correntes, viro o meu trabalho. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo também. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir esses três bloquinhos novamente, pessoal, do mesmo jeito, tá? Um ponto alto para cada ponto. Faço duas correntinhas de novo. E sigo os quatro pontos. Então, aqui, ó. Na carreira de número oito, a gente repetiu aqui os três bloquinhos, né? Cheguei aqui onde eu tenho os dez pontos altos. Eu vou fazer agora duas correntinhas. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, eu faço duas correntinhas, pulo dois de base e faço um ponto alto. Desse ponto alto para frente, eu vou fazer dez pontos, tá? Seguindo um ponto para cada ponto. Já tenho quatro. Cinco. Seis. E até aqui em cima desse ponto, eu tenho sete pontos. Os outros três, eu vou fazer pegando aqui, ó. Então, venho aqui dentro, faço um, dois e três pontos. Com os sete que eu tinha aqui, agora eu tenho um total de dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho dez pontos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer dez pontos para cá também. E os três primeiro, eu vou começar aqui, ó. Vou fazer três dentro desse espaço. Então, eu pego aqui perto dos pontos, faço um ponto alto. Mais um. E mais um. Fiz aqui três pontos. Depois de fazer os três, eu sigo fazendo um por um até completar os dez. Já tenho cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Vocês vão ver que vai sobrar três pontinhos aqui. Aí, eu faço duas correntinhas, pulo dois de base e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir novamente, pessoal, esses últimos três bloquinhos aqui, ó. Tá? Vou fazer do mesmo jeito os três. Ficando assim, desse jeito, a carreira de número oito. Agora, vamos para a carreira de número nove. Faço duas correntinhas, viro o meu trabalho. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Vou seguir esses três bloquinhos primeiro aqui, igualzinho, tá? Vou fazer esses três e já volto. Fez os três bloquinhos na carreira de número nove. Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima desse primeiro ponto, mais um ponto alto. Ficando aqui com quatro pontos também, ó. Um aqui em cima, dois aqui dentro e um aqui em cima. Desse jeito. Faço uma, duas correntinhas. Pulo dois de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Tá? Pulei aqui dois de base e um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E vou seguir, meus amores, um ponto alto pra cada ponto. Até completar os sete pontos aqui. E depois, eu faço mais três. Aqui ó, completou, né? Um ponto alto pra cada um, eu tenho sete pontos. Aqui dentro dessa argolinha, eu faço mais três. Pra ficar com um total de dez pontos. Desse jeito. Fiz três aqui, fiquei com dez pontos. Aí, eu faço uma, duas correntinhas. E já pego aqui do outro lado. E do outro lado, eu faço também três pontos altos aqui nessa argolinha. Nesse próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E sigo novamente, até ficar com um total de dez pontos também. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiquei com dez pontos também assim. Faço uma, duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Dentro desse espacinho, eu faço mais dois pontos altos. E em cima desse ponto, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E sigo esses três últimos bloquinhos aqui do mesmo jeito, tá? Bem simples, ó. Vou seguir até o final aqui fazendo a mesma coisa. Finalizei aqui a carreira, né, de número nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, estamos na carreira de número nove. Agora, vamos começar a carreira de número dez. Eu faço duas correntinhas. Vira o meu trabalho. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo também. Duas correntinhas. Vou seguir, pessoal, esses quatro bloquinhos que eu tenho, ó. Tá? Até aqui, ó. Nesse bloquinho aqui, eu vou fazer igual. Repetindo aqui esses quatro bloquinhos. Até nesse daqui, ó. Repeti aqui os quatro bloquinhos iguaizinhos. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Novamente, aqui eu faço duas correntinhas. Pulo dois de base. Faço um ponto alto no terceiro ponto. Ficando assim. Faço um ponto alto no próximo. No próximo ponto. E aqui, eu vou seguir um ponto alto pra cada ponto. Eu tenho quatro. Cinco. Seis. E sete. Tenho sete pontos aqui. Nessas correntinhas aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Um. E mais um. No próximo ponto, também, eu vou fazer um ponto alto. E até aqui, eu já tenho dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nesse primeiro ponto. Ainda sigo aqui mais seis pontos altos. Pra ficar com um total de dezesseis pontos altos. Então, nesse pedaço aqui, vamos ter o total de dezesseis pontos altos. Feito aqui os meus dezesseis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. Fiz os dezesseis. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, novamente, eu sigo até o final fazendo os bloquinhos de quatro pontos. E finalizamos, né, a carreira de número dez. Desse jeito. E agora, vamos pra carreira de número onze. Faço duas correntinhas. Viro o meu trabalho. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo também. Duas correntinhas. E eu vou seguir novamente os bloquinhos, pessoal. Até fazer os quatro bloquinhos que eu tenho aqui. Tá? Vou seguir esses quatro bloquinhos. Chegando nesse último aqui, eu volto. Fiz aqui, ó, os quatro bloquinhos. Né? Na carreira onze, eu faço duas correntinhas. Em cima desse pontinho aqui, eu faço um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. E em cima desse ponto, eu faço mais um ponto alto. Formando aqui um bloquinho também. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. E vou seguir, pessoal, um ponto alto pra cada ponto. Até fazer o total de dez pontos altos. Tenho quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Fiz aqui, ó, dez pontos altos. Desse jeito. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço mais dois pontos altos. E um ponto alto em cima desse ponto. Ficando aqui, mais um bloquinho de quatro pontos. Faço duas correntinhas. E vou seguir aqui a repetição dos bloquinhos. Vou seguir até o final. Cheguei aqui no final da carreira de número onze. Com os bloquinhos. Com os bloquinhos. Faço duas correntinhas pra começar a carreira de número doze. Viro o meu trabalho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. Duas correntinhas. E vou seguir, pessoal, esses bloquinhos, tá? Até fazer os cinco bloquinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Até aqui eu vou repetir igual, tá? Os bloquinhos. E já volto. Repeti aqui os cinco bloquinhos da carreira de número doze. Desse jeito. Vou fazer aqui duas correntinhas. Nesse próximo ponto, eu faço um ponto alto. Faço novamente duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto também. Fazendo um total de quatro pontos altos aqui. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, meus amores, vocês vão ver que é só repetir de novo os bloquinhos, tá? De quatro pontos, ó. Fazendo um ponto alto pra cada ponto. Tá? Então, agora eu vou repetir aqui os bloquinhos. Volto no finalzinho com vocês. Finalizei, então, aqui a carreira de número doze com os bloquinhos. Ficando assim. E agora, vamos pra carreira de número treze. Faço duas correntinhas. Viro o trabalho. Esses bloquinhos eu vou repetir, tá? Desde o começo a gente vem sempre repetindo, né? Então, aqui, ó. Quatro pontos, duas correntinhas. E vou seguir aqui. Fazendo esses cinco bloquinhos que eu tenho, tá? Ó, já fiz um. Vou seguir aqui fazendo os cinco. Volto nesse daqui pra gente continuar juntos. Repeti aqui os cinco bloquinhos. Agora, eu faço duas correntinhas. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. Em cima desse ponto, um ponto alto. Fazendo aqui os dois bloquinhos. Faço duas correntinhas. E repito aqui todos os bloquinhos pra esse lado também. Então, essa carreira aqui, pessoal, ela é só de bloquinhos. Vai ficando assim, ó. Aí, eu vou repetir aqui até o finalzinho e já volto. Voltei aqui, pessoal, com a minha carreira de número 13 pronta. E ficou assim. Agora, pessoal, a gente vai só repetir toda essa parte que a gente fez, tá? As 13 carreiras que a gente fez, né? Vamos repetir. Vocês vão ver que a carreira de número 13, ela é igual aqui, ó. Essa primeira carreira. Então, ela já é a repetição dessa primeira carreira. Se vocês contarem aqui a quantidade de bloquinhos que eu tenho aqui, vocês vão ver que a quantidade de bloquinhos que nós temos aqui é a mesma quantidade, é do mesmo jeito, tá? Então, agora, nós vamos começar a repetir da carreira de número 2. Vocês voltam o vídeo lá na carreira de número 2, pra quem tem dificuldade. E começa a fazer a carreira de número 2 igualzinho eu vou ensinando, tá? E vocês vão fazendo aqui em cima do mesmo jeitinho da carreira de número 2. Aí, começa a repetir de novo até chegar na carreira de número 13. Quando vocês chegarem de novo na carreira de número 13, vocês voltam pra carreira de número 2. E começa a repetir tudo de novo, tá? Se você não tiver dificuldade, é só ir olhando aqui e seguindo igual. Chegou na carreira de número 13, volta de novo pra carreira de número 2, tá? De número 1 não precisa repetir, porque ela já é igual à de número 13. Então, você repete a de número 2 até a de número 13. De número 2 pra de número 13. E vão fazendo as repetições de vocês até ficar no tamanho que vocês querem, tá? Se for passadeira, né, vai repetindo até ficar bem grande. O meu, eu vou fazer as minhas repetição aqui e volto mostrando pra vocês quantas vezes eu repeti, tá? Quantas vezes que ficou o meu, né, quantas carreirinhas. Aí, eu volto mostrando, tá? Vou fazer aqui as minhas repetições dessas carreiras aqui, da de número 2 até a 13. E já volto. Voltei aqui, meus amores, pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa repetição dos desenhos, né? Fui fazendo aqui essa repetição e foi ficando dessa forma o nosso desenho. Tá? Eu fiz aqui quatro desenhos por enquanto. Eu ainda tô na dúvida se eu vou fazer uma passadeira ou se eu faço um tapetinho menor. Pro tapetinho menor, esses quatro desenhos aqui já estão de bom tamanho, tá? Pra fazer agora só o bico arredor do tapete, né? Dá pra fazer, então, com os quatro desenhos. E eu fico com um total de 49 carreiras. 49 carreiras aqui, ó. A última carreirinha, ó. Desse jeito. Se vocês quiserem fazer passadeira, aí vocês vão aumentar essa quantidade. Eu ainda tô na dúvida. Não sei se eu faço uma passadeira, ou se eu deixo desse tamanho aqui mesmo e faço um tapetinho, né? Ou se eu faço joguinho, um, dois tapetes menor e a passadeira. Ou trilho de mesa, né? Dá pra fazer aí bem grande e fazer aí um trilho de mesa também, que eu creio que vai ficar lindo como trilho de mesa. Tá? Então, pessoal, a nossa aulinha de hoje é essa. Eu nem vou cortar o meu fio, vou deixar o fio aqui, ó. Continuar com o fio aqui, porque aí depois eu vou decidir se eu faço uma passadeira ou não. Então, nossa aula é da base, né? Que é essa base aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostou desse desenho, dessa aula, deixe joinha pra mim. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações pra vocês não perder os próximos vídeos, né? Que pode ser até mesmo um bico pra esse tapete ou pra essa passadeira. Eu volto no próximo vídeo mostrando pra vocês. Então, ativa o sininho pra não perder. E se possível, meus amores, pra ajudar aqui o canal, compartilha o vídeo. Porque outras pessoas vão conhecer esse trabalho, né? Pode ser que muita gente queira estar conhecendo esse trabalho. E você vai ajudar essas pessoas a encontrar esse vídeo, esse trabalho aqui, pra que elas possam fazer também, tá? Então, compartilha o vídeo e deixe aí nos comentários o que vocês achou da aulinha, o que vocês achou dessa base. Certo? Fica todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus